Aí fica assim, ó Ai que gode É o Fer Miniatura do Fer É o Fer gripado É o Fer gripado Esse é você, ó, que fica afungando e colocando na mão ainda É, é você mesmo Cara, ele ainda meteu uma cuequinha de coração, mano Quis slime na merda Grudou um no outro Calma, pra isso Quando acontecer isso, você vai pro hospital, gente É a super pinça Quando acontecer isso, você vai É do Brasil o slime, é verde e amarelo Você vai pro hospital, tá, se acontecer isso Vem um cabelo junto Provavelmente o meu Ó, super pinça É a super pinça, pra você puxar o catarro